A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim é essa e é um goreiro! Ah... Uso! Uso! Aquei! Você é o desisto! Eu quero acabar com isso de uma vez por todas Pra depois lutar com você, Kakaroto Você me fez isso, meu Deus E aí, tu não precisa ter que ajudar ele Então ele me canta o seu Trabaremos com esses inúteis Trabaremos com esses inúteis No momento, você não pode me derrotar No momento, você não pode me derrotar No momento, você não pode me derrotar